E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como colocar voz quando conecta o carregador. Então, a gente basicamente vai colocar para o celular falar uma frase ou uma palavra toda vez que a gente conectar, desconectar o carregador do celular, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que é bem simples. Você vai utilizar um aplicativo que vai ajudar a gente a fazer essa instalação, que vai ser o aplicativo Macrodroid. Então, você vai entrar na Play Store, joga na barra de pesquisa Macrodroid, e vai instalar este aplicativo aqui, ó. Instalar, aí você vai aguardar, ele vai fazer o procedimento de download e instalação do aplicativo. Não costuma demorar, tá? O aplicativo leve. Você aguarda um pouquinho lá. Já instalou, você já pode abrir o aplicativo e passa isso aqui para o lado, ó. Isso aqui são algumas informações explicando sobre o aplicativo, né? Você pode fechar essa parte aqui do Macrodroid Pro, a gente não precisa disso. E, beleza, o que você vai fazer? Instalou, abriu. Aqui, bem no cantinho, a gente tem a opção Adicionar Macro, que é para a gente criar aí um macro dentro do aplicativo. Então, você vai clicar nesse Adicionar Macro, ele vai te dar aqui a opção de colocar um nome, lá em cima, um gatilho, uma ação e uma restrição. Então, basicamente, o gatilho vai ser a ação... O gatilho vai ser o que você vai fazer que vai fazer o celular falar, tá? Que é conectar e desconectar o seu carregador. Então, você clica em cima de gatilhos, ele tem uma explicaçãozinha ali também, se você quiser mais informações, e vai clicar em bateria, que é o que a gente está precisando aqui para a gente fazer o celular falar. Então, clica aqui em bateria, opa, cliquei errado, bateria. Agora, você vai clicar aqui na opção, ó, carregador conectado barra removido. E vai, você pode tanto selecionar as duas opções, se você quiser, para ele falar quando você conectar e desconectar, ou só quando você conectar. Vou deixar o só ali, carregador conectado, tá? E vamos dar OK. Aí, ele te pergunta aqui, seleciona uma opção, se ele vai falar quando estiver conectado com cabo, sem fio, ou com cabo, carga lenta e carga rápida, tá? Você pode clicar ali em OK, deixa os três marcados. Beleza. Aí, você já adicionou ali um gatilho. Agora, a gente vai clicar na opção ações, que é o azulão. Ó, clica no maisinho. E você vai selecionar agora a opção. E você vai selecionar agora o que a gente quer, qual ação que a gente quer. Que a gente vai clicar basicamente aqui, ó, na primeira opção, que é ações do dispositivo. E o que a gente quer é falar texto, que está aqui, olha, essa opção ali, que é a segunda opção, na segunda coluna, tá? Então, falar texto. E agora, a gente vai colocar aqui o que você quer que o celular fale quando você conectar o carregador. Vamos colocar aqui, carregador conectado. Aí, você coloca aí a sua frase. Carregador conectado. Ali em cima, você tem a opção de você escolher a tonalidade da voz e velocidade. Que é basicamente, se você quer ele mais rápido, ele mais lento, e tem ali uma caixinha de teste, tá? Carregador conectado. Tá vendo? Aí, você põe a tonalidade. Carregador conectado. Carregador conectado. E a velocidade. Carregador conectado. Carregador conectado. Beleza, tá do jeito que você quer, colocou aí de uma forma que fique interessante pra você. Carregador conectado. Vai ser esse modo ali, eu gostei, beleza? Lá embaixo, você vai clicar em OK. Tá? Que é pra você basicamente aceitar aí, que já tá concluído e tal, tá? OK. Beleza. Agora, lá em cima, você vai dar um nome que é... Dispositivo. Pode pôr o nome que você quiser. Dispositivo. Conectado. Por exemplo, tá, galera? E agora, você vai salvar isso aqui. Pra salvar, você pode simplesmente clicar na setinha ali em cima, ó. Essa setinha ali. E salvar as alterações. Salvar. Ó. OK. Isso aqui você pode fechar. Se eu vou lá, saiu aquela propaganda, você já pode testar, tá? Vamos testar aqui agora. Eu vou conectar um carregador. Carregador conectado. Viram? Ele falou quando eu conectei. Então, eu vou conectar novamente e... Carregador conectado. Pronto. É isso que você vai fazer, tá? A partir daí, você pode colocar a frase que você quiser. Então, quem tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.